Aí beleza, na hora eu já fechei minha cara, entendeu? Eu tava no banco, eu já feci, entendeu? Aí na hora de chegar ali, chegamos ali em casa ali Eu peguei e já desci do carro, entendeu? Aí ela ficou ali pagando o Uber ali Eu peguei assim, fui dar um olhar assim Pelo ouvido ali, né? Ela pagando Aí ela pegou e meio que deu um beijo no cara ali, entendeu? Eu já fui lá em casa lá Já peguei o revólver lá, tinha duas balas lá Eu já nem fiquei louco, fiquei sério, velho Mas tava aprontando comigo, velho Entendeu? Ninguém nem falou comigo nada disso daí Eu falei pra ela, larga de mim, velho Não vem ficar de filantragem comigo, não Falei um monte de ver pra ela Aí ela pegou e tava de sacanagem comigo, entendeu? Por que você tinha arma em casa? Eu tinha arma porque eu sou foragido da cadeia, entendeu? Tem treta, eu saí da cadeia com um monte de treta O cara querendo me matar, eu peguei e comprei um revólver, entendeu? Trabalho lá no Lava Jato lá Eu trabalhei e comprei um revólver, entendeu? Mas não pode matar ninguém, nós vamos ficar aqui Me segurando, entendeu?